Música Crime macabro, sinistro, homem é encontrado morto em cemitério aqui de nossa cidade. Acompanhe os detalhes, balança! O corpo foi encontrado por adolescentes que soltavam pipa ontem à tarde. O rapaz estava sobre uma das lápides do cemitério São Sebastião e ainda não foi identificado. A PM chegou até o local por meio de uma ligação feita para o 190. A viatura deslocou até o cemitério São Miguel, aqui no D. Jacina, onde deparou um corpo sobre o túmulo. É o que a gente sabe, estamos aguardando a perícia para maiores detalhes, para saber qual é a causa da morte. A polícia técnico-científica constatou que o rapaz foi morto com dois tiros na cabeça e o crime teria acontecido no próprio local. Ela foi morta aqui no local diante das mantes de substâncias hematógenas, características da lesão e dos vestígios encontrados no local. Segundo moradores próximos, todos os dias à noite é comum usuários de drogas pularem o muro do cemitério para consumir entorpecentes. Segundo eles, essa situação acontece há muito tempo. E hoje pela manhã, uma moradora da região que pediu para não ser identificada ligou aqui na TV. Ela contou que a situação no cemitério é bem complicada. Durante a noite, é muito comum se encontrar jovens de menores usando droga, fazendo uso de bebidas alcoólicas. Já aconteceu de traficantes fazendo tráfico de droga aqui dentro. Oito horas da noite, você passa no Maranata ou no fundo do cemitério, você não vê ninguém passando na rua. Pelo seguinte fato, faz tanto medo que ninguém tem coragem de sair na porta depois das oito horas da noite. Não tem um número específico. São vários grupos de amigos de menores que se reúnem para usar drogas e beber aqui. Muitos menores praticam assaltos na redondeza e muitos às vezes se escondem aqui dentro. É tanto que a polícia nunca acha. É muito raro achar um que fez um assalto aqui. Mistérios da meia-noite, aqui em Rio Verde, onde o fato acontece e amedronta a população. Olha que crime sinistro. Homem encontrado morto em cemitério. O crânio totalmente estourado. E a polícia está investigando o caso deste homem que foi encontrado morto em cemitério na nossa cidade. E a polícia está investigando o caso deste homem que foi encontrado morto em cemitério na nossa cidade.